Olá pessoal do Brasil, eu estava aqui na casa da Rita, que também é uma brasileira que mora na Grécia e ela perguntou pra mim, por Vina, que lugar é isso que você tira essa foto maravilhosa da acrópole? resolvi trazê-la pra mostrar, não é isso Rita? Fala um oi pro pessoal do Rio Olha só, olha o nosso, olha todo mundo Vamos que eu quero beber Já começou É só Guaraná hoje Nós estamos aqui na praça Monashiraki Tá fervendo, muito turista Vamos fazer um rap noturno Vem Rita, vou fazer um giro aqui, pera um pouquinho Na acrópole, na Monashiraki Uma turma de garotão no tchau ali Acrópole lá em cima E a gente vai lá no Afu Dá uma olhadinha lá Naquele prédio lá É lá É lá que tem uma vista maravilhosa Isso Ah, Afu, pra mim é Afu, é logo ali Além de ser Além de ser Ali também tem um lugar muito bonito Pra ter uma vista boa Do Monashiraki E também Ah, tem 360 graus No 360 graus Que é ali em cima Que também tem uma vista maravilhosa Mas o nosso destino é pra lá, não é isso Rita? O nosso destino é onde o vento levar Vamos embora Vamos embora Onde o vento me levar Tá levando eu Tá bom Tá um dia ótimo Não tá frio Ah Tá maravilhoso Rita, o que você tá achando da minha presença? De quem morar aqui? Sua presença Sua presença É inesquecível É você 24 horas Tá sendo uma maravilhosa Não, 24 não Não exagera É só algumas horinhas Gente, a praça tá lotada Olha só Olha que vista maravilhosa Agora vamos trabalhar direitinho Olha lá Olha só Vem cá Tem o dia de folga, né? Olha só Não, nada de dia de folga Eu gosto de trabalhar 24 horas por dia Adoro mostrar as coisas velas da Grécia Vamos lá Vamos lá Nós somos brasileiros Estamos indo trabalhar Bom Nós vamos lá pra cima, pessoal Vou dar uma pausazinha aqui Eu já volto Nós atravessamos a rua E agora nós estamos bem aqui na porta do hotel Tá vendo? É essa portinha que vai levar a gente lá pra... É a portinha do céu Ó Aquela vista maravilhosa Não, né? A porta não é alta A porta é errada Sobe, sobe Que é assim Essa aqui também não é errada Ó Eu acho que é essa daqui Deixa eu ver Essa daqui Olha lá Estamos fazendo propaganda de graça Vamos subir Olá Olá Aqui Ela agora Nós estamos subindo Eu e a Rita Ó E vamos pro céu Aqui tem uma plaquinha Tá vendo? E nós vamos lá pra cima Ela criou uma bola dela Aqui Muito chica, ó Na verdade Esse daqui É um hotel E lá em cima Tem um restaurante E é lá que o pessoal vem Fica lá tomando um drink Tudo E viram essa maravilha Chamada acrópole Bom O elevador tá vindo E nós vamos subir Dois Tão seis ainda Alguém tá segurando O elevador chegou E agora a gente vai subir Duas brasilianas Tinha lá Duas brasileiras Na Grécia É, né É, né É, né É, é, tô Uh É, é, tô Agora nós chegamos No sexto andar Chegamos no céu Eu e a Rita Vieira Eiii Tá lotado Não seria se vai ter lugar pra gente Mas vamos lá Acho que foi mais Aqui ó Aqui tem uma vista Aqui Rita É aqui sempre assim Estamos chegando Né Rita? Lembra que essa feira que tá isso assim? Sim, aqui é assim direto Caramba Olha só Mas quem Como que não compensa? Dá uma olhada Chegamos 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 né O negócio é só um lugar pra sentar Agora nós vamos procurar um lugar pra sentar Vamos lá É isso aí pessoal A full Na frente do Monashirat Tchau Tchau Tchau